O jovem afirma ter sido espancado por policiais militares. O que ele afirma está comprovado por câmeras de segurança que flagraram a ação dos agressores. Deixa eu conversar com o William Bittar. Você veja, Bittar, se não existisse essa câmera, ficava o ofendido como mentiroso e os policiais iriam deitar e rolar. E foi isso praticamente que eles fizeram, né, Paulo Gomes? Porque o boletim de ocorrência que foi registrado sobre essa situação não é nada condizente com o que a gente vê nessas imagens, Paulo. Inclusive, conversei ontem com policiais militares, conversei hoje, inclusive, com o comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar, onde esses soldados estão lotados, os soldados que aparecem nessa imagem aí e que registram o boletim de ocorrência, eles já estão agindo aí por fraude processual porque eles alteraram o boletim de ocorrência por uma situação que não foi bem assim como eles falaram, não. O que a gente vê nessas imagens, Paulo Gomes? E que a vítima contou pra gente que ele sai de uma distribuidora de bebidas que ele estava com alguns amigos e ele já tinha visto a viatura passar por ali algumas vezes e o policial encarando ele. Aí ele sobe na moto, ele sobe na moto e vai embora. Quando ele vai embora, a viatura já vai atrás dele e ele não tem CNH, ele corre, né? Ele tá errado nessa situação, não poderia ter fugido de forma alguma, mas ele passa por algumas ruas ali e vai. Tem uma perseguição ali, mais ou menos uns 10 minutos, esse acompanhamento tático que os policiais chamam, né? E o que que chama a atenção, Paulo Gomes? Que no boletim de ocorrência está dizendo assim, que de uma maneira técnica, inteligente e certa, correta, eles conseguem fazer a abordagem a esse suspeito. Mas a imagem mostra outra coisa, mostra que eles encostam na moto do rapaz, o rapaz cai, quando o rapaz cai e a moto vai deslizando e ele vai também cambaleando ali pela rua, chega a bater a cabeça ali, cai o capacete dele por conta do meio fio. A viatura policial, quem tá conduzindo a viatura policial, muda a direção em vez de parar na frente dele, não. Muda a direção e passa por cima dele. Chega inclusive, Paulo Gomes, a deixar a marca do pneu aqui nessa região lateral da cabeça dele, Paulo Gomes, que nós pudemos observar quando nós conversamos com esse rapaz. E ele falou, né? Tudo que ele sofreu. Os policiais colocaram assim no boletim de ocorrência. Não, mas quando nós estávamos fazendo esse acompanhamento tático dentro da normalidade, ele caiu da moto e aí ele ficou bastante machucado. E no que ele ficou machucado, a gente falou pra ele que nós poderíamos chamar o socorro médico, o rapaz disse que estava tudo bem. Nós insistimos... Olha o que eles dizem, Paulo Gomes. Nós insistimos dizendo que os ferimentos eram graves e mesmo assim o motociclista negou o atendimento dizendo que não precisava ir pro hospital naquele momento. Só que a imagem mostra a atrocidade, mostra a violência desses dois policiais militares nesta situação que aconteceu na última sexta-feira. O motorista, né? O policial que está de motorista, ele desce, dá a volta ali pela frente do carro e começa a agredir sem parar. Sem parar, ele começa a agredir esse rapaz que já está no chão, já está praticamente mobilizado porque ele foi atingido na moto, foi atropelado, ele fica caído, leva chutes na cabeça, leva o cacetete ali, né? Que eles acabam segurando. Ele leva a coronhada na cabeça, leva chute na cabeça de novo. Ou seja, uma atrocidade. E aí o que esse rapaz diz pra gente? Ele fala o seguinte, isso aí foi por volta das 10 horas da noite e a gente vê na câmera que é verdade. Ele fala, depois disso eu fui levado pra unidade deles, da polícia militar, e lá eu fiquei três horas sendo torturado por eles. Lá eu tive água jogada na minha cara que eu quase me afoguei, eu cheguei a desmaiar três vezes, eu estava cheio de sangue e só depois de três horas, ele diz o seguinte, aí um policial joga bastante água em mim pra parar o sangramento que estava, principalmente na minha cabeça, e aí eles resolvem me levar pro hospital e lá eu fico, e agora eu tô tentando me recuperar. Essa situação aconteceu na última sexta-feira, Paulo Gomes e nós conversamos com esse jovem, fomos inclusive hoje até o 22º Batalhão, que o comandante lá, Paulo Gomes, o Major Lima, me recebeu muito bem, e ele falou, Vitar, nós não tínhamos conhecimento nenhum dessa situação, porque quando a gente recebe um relatório ali de uma ocorrência policial, fica só o relatório, né Paulo, fica só aquele papel da ocorrência, e ali não tem a versão do indivíduo, no caso suspeito esse motociclista, fica só a versão dos policiais militares, e ele falou, eu não tinha conhecimento de nada, já vou acionar o comando regional aqui da Polícia Militar, vou acionar o comando geral da Polícia Militar, porque nós temos que agir imediatamente, e foi isso que ele fez, Paulo Gomes, ele determinou de imediato, ali na minha frente, ele falou assim, eu já vou mandar abrir um inquérito policial militar, porque isso não é uma suspeita, isso já é um tratamento de tortura causado por esses policiais, e por fraude processual, e nós vamos contar essa história com exclusividade agora, aqui no Cidade Alerta. Lesões nos braços, na cabeça, nas mãos, enfim, por todo o corpo. Um jovem de 20 anos, afirma que foi espancado por dois policiais militares, após uma abordagem policial em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Por medo, ele não quer ser identificado, até porque, segundo ele, essa não é a primeira vez. Parei para comer um lanche com meus amigos, nós já estavam indo embora, eu já estava em cima da moto, com a moto ligada, e eles acabaram passando, me encarando, olhando um cara bem feio, sabe? E quando eu olhei na viatura, eram os mesmos policiais do mesmo batalhão, eu olhei deles ali, que já tinham me abordado outras vezes, já tinham me agredido já várias vezes, me xingado, cuspido na minha cara, e me daram bastante multas, 10 mil reais de multa, já foi dado para mim. As agressões atuais, segundo o rapaz, aconteceram na última sexta-feira, após ele sair de uma distribuidora de bebidas com os amigos. Após a suposta tentativa de abordagem, por não ter carteira de habilitação, ele fugiu, e as coisas pioraram. Na hora que eu saí, eles já vieram atrás meu. Eles acabaram batendo atrás da minha moto, me derrubando no chão. Eu caí, se esfoliei bastante no asfalto ali, no canto, e eles vieram e passaram por cima ainda de mim, com a viatura, por cima da minha cabeça, aqui da minha cara, que está bastante machucada, e acabaram me agredindo bastante. Deram bastante muro, bateram com a citete, me deram até uma coronhada na cabeça, aqui na lateral, se está bem bastante machucado, e me deixaram ali. Mas a versão do jovem é bem diferente da que os policiais militares apresentaram no boletim de ocorrência. No boletim, os soldados dizem que visualizaram o rapaz saindo com a moto de uma distribuidora de bebidas sem os retrovisores, e por este motivo, decidiram realizar a abordagem. Mas o jovem fugiu. Após alguns quilômetros, o motociclista teria caído, ficou bastante ferido, e até o capacete caiu, o que causou lesões na cabeça dele. Os policiais dizem também que por conta dos ferimentos, ofereceram uma ambulância, mas o rapaz disse que não ia precisar. De acordo com o relato dos policiais militares no boletim de ocorrência, a perseguição durou aproximadamente 10 minutos, e foi nesta rua aqui que ela teve um desfecho. Segundo os policiais militares, foi uma abordagem policial tranquila, depois que o motociclista caiu na via. Só que o que eles não imaginavam é que tudo isso seria registrado por uma câmera de segurança. São 10 horas e 4 minutos da noite quando a imagem registra a queda do motociclista, mas agora é que toda a versão dos policiais vai por água abaixo. A vítima está caída quando o policial muda a direção da viatura e ainda atropela o motociclista. E não para por aí. Dois policiais descem e um deles pega o cacetete e começa a espancar o jovem. São várias e várias agressões, chutes e coronhadas na cabeça, e nenhum acionamento de ambulância como eles disseram. Nesta outra imagem, outra viatura chega para dar apoio, mas não chegam a ver o motociclista. Só que, segundo o rapaz, também não parou por aí. Ele diz que foi obrigado a assinar uma confissão de culpa falsa, já que os policiais o torturaram por aproximadamente três horas. Eu fiquei desde as dez e meia até uma hora da manhã lá com eles. Ficaram lá com eles me xingando, me agredindo. Fui beber um gole de água que eu estava passando mal, não deixaram, só um gole e tomaram da minha mão. Jogaram bastante álcool nos meus machucados, jogaram água. Me machucaram bastante lá ainda, me agrediram lá. Segundo ele, foram três horas nas mãos do policiais e só depois disso ele foi levado ao hospital para receber atendimento médico. Jogaram bastante água na minha cara para tirar o sangue que eles tinham batido, escorreu bastante sangue, ficou tudo cheio de sangue na minha cara, sabe, para não me apresentar assim e me agrediram bastante. Daí depois que eu desmaí várias vezes, passei bastante mal, o cabo deles resolveu mandar eles me levar para o hospital. Para o advogado do jovem, as imagens são claras e os policiais militares devem ser responsabilizados pelos diversos crimes que cometeram. A expectativa é que agora, quem sabe, com o laudo de lesão corporal, a gente consiga fazer a justiça, que consiga alcançar a resposta para a família, a resposta para o Gabriel e a resposta para a sociedade, que não pode ficar à mercê da polícia militar dessa forma. A gente sabe que a polícia militar do estado do Paraná, a gloriosa polícia militar do estado do Paraná, não é representada por esse tipo de policial. Vítima e advogados tentaram registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil e até no GAECO do Ministério Público, mas foram orientados a procurar a própria polícia militar para registrar a ocorrência. Eu não sinto confiança em encaminhar este caso, dar o encaminhamento à corrigidoria da polícia militar. Eu gostaria que um órgão neutro, imparcial, fizesse a análise do caso, fizesse a devida leitura. Até porque nós temos uma situação extremamente grave que merece ser apurado. Diversos crimes. E é o que nós não estamos tendo aqui. Então é uma vergonha. Uma dupla vergonha. Primeira vergonha em relação ao que os policiais militares fizeram. E a segunda vergonha é uma segunda omissão do Estado em que ele não presta mais uma vez assistência. Ele se recusa a fazer um boletim de ocorrência. E enquanto os policiais estiverem nas ruas, o medo será constante. Bastante medo. Bastante medo de sair, de ir na rua, de encontrar com eles de novo e querer fazer alguma coisa, né? Porque já não é a primeira vez, né? Imagine agora, né? Paulo Gomes, então só esclarecendo, nós aqui da RIC TV procuramos lá o 22º Batalhão. O Major Lima lá, que é o comandante do 22º, me recebeu muito bem lá e afirmou categoricamente, ele falou, não tinha ideia de que isso estava acontecendo. Ele falou, tivemos algumas situações envolvendo policiais e todas elas foram apuradas, mas essa não chegou até mim. Até porque o relato do boletim de ocorrência, o boletim está escrito bonitinho, né, Paulo Gomes? O boletim ali é como se tivesse tudo certo que a atuação policial ali foi certinha e por isso que quando chegou para ele, não abre-se nada. Quando a gente leva a imagem para o conhecimento do comandante, ele falou, agora isso aí mudou de história, porque isso aí envolve a tortura, envolve a fraude processual, envolve ali até uma certa tentativa de homicídio, porque eles passam com o pneu por cima desse jovem e depois começam a espancá-lo, chute na cabeça com o cacetete. Ele fala isso, não pode ficar assim, a gente vai tomar uma ação imediata. E aí o comandante mesmo, ali na minha frente, Paulo Gomes, ele liga para os demais comandantes da polícia militar e de imediato foi instaurado já o inquérito policial militar para apurar a conduta. A conduta que já foi visivelmente, ele mesmo viu, ele mesmo concorda, né, com o que ele viu que isso aí foi uma atrocidade e ele afirmou, isso aí não representa os valores da polícia militar, o que a gente tenta levar para a sociedade, que é a questão de mais sensação de segurança, eles não representam. mas que eles já deram encaminhamento a partir do momento que a gente levou as imagens lá, isso aí já foi dado encaminhamento e esse inquérito policial foi aberto. Esses policiais militares afastados das ruas vão ficar aí em ações administrativas, possivelmente fiquem até sem arma numa situação dessa, Paulo Gomes, e aí lá na frente a gente vai saber inclusive se isso aí não é caso de expulsão deles do quadro da polícia militar, Paulo. Obrigado, Bitario. Eu vou dizer bem sério aqui, eu acho que é caso de expulsão sim. Como é que homens desses vão continuar usando arma? Volto a repetir, você que chega neste momento, se não existissem essas imagens, a palavra do ofendido não valeria absolutamente nada. Porque vejam, além dele jogarem o carro contra o motociclista, eles ainda adulteraram as informações do boletim de ocorrência, gente, isso é fraude. E ainda obrigaram o homem a assinar a confissão. Por que o homem assina a confissão? Por medo. Tá apanhando que nem louco ali. Aí levaram ele para o quartel da polícia militar e lá ficaram mais de três horas com ele, torturando ele. Ah, você assina? Não tenha dúvida. Qualquer um de nós assina, pede desculpa, faz o que o cara quiser. Se tiver dinheiro, deposita dinheiro. Mas isso é ato de bandido. Isto não é ato de uma corporação séria como é a polícia militar, de pessoas que prestaram concurso público, pessoas que foram treinadas. Será que já não fizeram antes? Apenas agora é que foram pegos? Hein? O jovem diz que já era perseguido por esses policiais. sabe, gente? Isto não é coisa séria. Voltamos a repetir. A matéria é exclusiva, as imagens são exclusivas, o William Bittar foi atrás. É fruto de uma investigação jornalística. E vou dizer um negócio, viu? Quero parabenizar o comandante que ao tomar conhecimento, ao verificar as imagens, não ficou em cima do muro. Não foi corporativista, não. Já está tomando as medidas. Porque esses policiais não podem ir para a rua. Ainda mais armados. E deixa eu dizer uma coisa para você que nos acompanha. Você acha que, pô, o cara errou, tal, estava sem habilitação. Ocorre, gente. Que amanhã ou depois nós podemos cometer algum deslize. E aí não é o policial militar que tem a autorização do Estado para punir a pessoa e ainda bater. E pior, adulterar os fatos. O que constitui já um crime praticado por eles. Não é assim que funcionam as coisas. Não é. Injustiça, eu não gosto e tenho certeza que a maioria de vocês também não gosta. E não me venham policiais militares escreverem nas redes sociais ou na TV Ah, quando é polícia vocês... Não, quando é polícia faz coisa boa é palma. Quando a polícia faz coisa ruim é palma. É desse jeito. e ninguém está aqui generalizando. Estamos falando desses policiais especificamente. Quem é que vai levantar a bandeira de que eles estão certos? Me diga lá. Por que que eles estão certos? Isso chama-se corporativismo burro, indecente e imoral. Volto a repetir, hein? Não estamos generalizando. Estamos falando deste caso específico.